Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez E eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E eu sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar Ou se eu partisse já pensando em voltar Ou se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Outra vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa o seu sonho pelo abenço Cada ponto um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E eu acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Outra vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Obrigado.